E tu venha a ser sanada agora E nunca mais volta E a cura venha a ser ministrada na vida dela E tu que está operando Em nome do Senhor Jesus Todo mal Salve! Salve! De volta Em nome de Jesus, todo mal Salve! Outro bom Espira fundo, irmã Agora é Deus Que imenso, né? Mas é bom, né? E está enxergando até melhor, né? Abrigo tua visão agora Melhor, né? Quando eu vim pra lá, eu falei Pra eu olhar o dia, eu queria achar alguma coisa pra te ver melhor O que tem lá em cima, lá, ó É, a nossa não vai conseguir ver Mas é, uma garrafa, um suco de uva Tinha que ver alguma coisa pra lá ver de longe Fazer o seguinte Fazer o seguinte, ó Quantos dedos tem aqui? Não Aqui, dois Glória a Deus, aleluia E agora, vamos ver quantos dedos tem aqui Glória a Deus, aleluia Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vai aglarendo cada vez mais Tu vê que, olha só, o olhar a aglarenda que tu já conhecia antes Pode ver que ali, ó Tem ainda ali o azulzinho que vai sair Que vai, aquilo lá vai sair cada vez mais Ela não via a submissão da pessoa, só via, ó Ah, ela não via a submissão da pessoa, só via como se fosse o vulto E agora está vendo A gente gosta de fazer o trabalho no asilo, nos olhos para a casa, eu amo todo mundo, que Deus era pra ela, que Deus era pra todos, e tá curado em nome do Senhor Jesus, ela não vai chegar a tua, cara. Eu queria ver o rosto dele. Oh, meu Deus! Eu queria ver o rosto dele. Eu queria ver o rosto dele. Eu queria ver o rosto dele.